Boa, boa rapaziada, eu sou o Paulinho e tamo começando mais um videozão aqui pra vocês Rapaziada, tamo aqui né mano, tirando um laserzinho, fazendo o que o mais gosta né, que é dar uns grauzão E hoje mano, eu vou tentar zerar a bike raspando a mão no chão mano, é isso mesmo rapaziada Tô com a Havaiana meu, Havaiana não né, é Ciberce, é o Havaiana do Paraguai Tem esse daqui, você é louco, isso aí é um tijolo, eu nunca vi um com chinelo tão duro Ó querido, dá um salvinho no mochila, tô com a mochila ali, vai ajudar, mas já tá gravando Tem esse Cibeste aqui, tem qual mesmo, qual que é o outro Havaiana do Paraguai lá também Havana, isso, tem o Havaianas, tem o Havana e tem o Paraguai aqui Olha o jeito que já tá, de tanto raspava Acompanha rapaziada, eu vou tentar raspar a mão e zerar a bike Vou tentar fechar a bolinha ali, raspando a mão no chão rapaziada Acompanha, já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E aperte a sinodificação que toda semana tá tendo videozão aqui no canal E pra você ficar por dentro de tudo, deixa o sininho ativado Pra você não perder nada, fechou? Então, bora lá, vou tentar desenrolar, não é que eu vou conseguir não, mano Vou tentar fechar o zerinho ali, raspando a mão no chão, mano Aqui atrás da rua aqui, ó, tem maior espaço da hora Eu vou vir mandando de lá, lá de trás e vou tentar fechar um zerinho raspando a mão no chão, mano Acompanha, acabei de chegar aqui na pistinha Vou dar uns treininhos aqui pra dar uma aquecida, né mano Dar uma girada no sangue, é o óleo da moto que fala, né mano O óleo aqui é nosso sangue, tem que girar ele pra ficar na ativa, né mano Então vamos de marcha Então vamos de marcha Olha só o aquecimento Sai uns gringos da hora, hein Olha só o aquecimento Eu acho da hora Tá caralho Tá, pô, dá uma bugada no zoom aqui agora Bugou? Uhum Deu pra dar uma aquecida agora? Ó, corolão Agora deu pra esquentar o óleo Vamos de marcha então Tentar mandar aqui então, raspar a mão no chão Tentar fazer um zerinho Aqui nesse espaço da rua do Grau aqui Ou também dá pra mandar e tentar virar ali, ó Nesse, na valeta ali, tá ligado? Vim e virar a valeta ali Passar a mão, vou tentar, mano Porque aqui eu faço ao vivo pra você Não treinei nem nada não Só vou tentar desenrolar Vamos lá Quase fechou, né Eu pensei que você ia fazer a rodinha toda Quase? Como assim, fechar? É, não, tipo assim Eu pensei que você ia pegar de lá e sim Tentar Vai bugar muito, será? Eu acho que eu tô vindo muito rápido Eu acho que tá usando muito freio Eu acho que eu tô vindo muito rápido, mano Tô perdendo controle A primeira foi louca, mano Deixei bem controlada a velocidade dela Mas agora a terceira Ou você tá raspando muito Também Tem que só encostar pra não deitar ela muito pra trás Vamos meter mais Tá bom Pode pôr Hoje eu tô com a latuzera Minha baira tá com o meu pai Então eu peguei a volta Aposentada Matos E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Caralho, deixa eu dar uma olhada aí para ver como é que eu estou, rapaziada Já estou derramando suor aqui, rapaziada O bagulho está abafado, olha o tempão Olha o tempão para lá Você é louco, acho que vai cair água Segundo, acho que é o segundo ou terceiro vídeo Que eu faço já que cai água Mas é isso, mano, eu olhei aqui Mais um pouquinho que nós mantemos Ela raspando a mão aqui Eu fecho o zerinho Dá para fechar ali, sei lá como é que vocês falam Tem uns que falam bolinha, outros que falam zerinho Aí tem outros moleques que falam bolinha, né mano Vai do critério de vocês, mas estou quase fechando ali A bolinha, eu falo bolinha, a bolinha, né mano E eu acho que tem que pegar pouca velocidade E não arrastar muito a mão no chão, tá ligado Não ficar com a mãozona inteira no chão Deixa só a pontinha do chinelo só para manter ela mesmo, tá ligado Vamos meter marcha e acompanha, mano Se eu estou pingando aqui já Ah, vamos pôr aqui Depois tem pontafinho Caralho Vamos pôr aqui na água Com certeza Vamos pro céu Ah, caralho Nossa, cara, isso foi quase Pode pôr muito pouco, rapaziada Nossa, tem que mandar Está chuva vindo Está chuva vindo, salto Ah, caiu um delívio Olha, cara, olha lá Que chuva Nossa, mano, não gosto muito de chuva não, rapaziada Não gosto muito Eu tenho, mano É mó chato Não, não gosto não Principalmente chuva vindo Eu dou chuva vindo chato, mano É doido Quais? Tem que tomar cuidado com isso aí também, rapaziada Quem for tentar fazer aí, mano Tem que tomar cuidado O pneu deslizar para o lado é um mato Caralho Dependendo a velocidade que a gente tiver Esse quem dá flama do polinho está careca Caralho, quais? Caralho, que fechou Veio que quase, né? É Nossa, mano Pera aí que vai sair Agora sabe Polinho não desiste não Pode desiste não, rapaziada Pode pôr, mano Tá mó vento Polinho falou que tá mó vento Ó Caralho Não, não, não quero chover não É, o tempo se fechou Falou pra me pegar aqui de cima Pegando, tá? Que tinha mais a Quanta hora aqui de cima Caralho E agora tá que se venta agora? É, mohá, viu Mostrou o tempo Mostrei aqui Começou o tempo Tô balançando Mas que é peste Tô foda Tá passando Olhando pra mim, menino Mas tô ficando louco, rapaz Seu casal Ela olhou Ela olhou doido Acho que ela ouviu E tá gravando Ó Essa sim Tá boa Fecha Desce, desce 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 Que bala Essa chave, rapaziada Essa chave, na moral A última A última agora Pra não falar Que foi Foi como é que é? Não foi sorte Não, mas É, pra não falar Que foi sorte Pra não falar Que foi sorte Vou mandar mais um Se não sair Foi sorte Só pra finalizar Não, se sou eu a primeira Eu vou sair todos Agora Olha o vento 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 Tá da hora, rapaziada É isso Então, vou deixar esse bicho por aqui Já tá esfriando Já, do nada Tava mó Vocês iam suando, né, mano? Tava mó claro Quando eu iniciei o vídeo Olha como é que tá escuro A mulher Tá Oito horas da noite Parece Mas é isso Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Saiu um, tá, mano? Não saiu onde que eu mandei Mas saiu um aí Viu pro gasto Fala aí Deixa aqui nos comentários Pega o Mochila Que tá sempre ajudando Nosso canal aqui também E segue nosso Instagram Lá também Que a maioria dos conteúdos Eu acabo postando lá, né, mano? Lá é uma rede social Mais fácil De estar postando os negócios Eu acabo postando Fechou? Até mais? Valeu, falou e fui